E aí galera, beleza? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa? Falando sobre o mercado da NBA e trazendo as principais novidades, né? Separei aqui as principais negociações que aconteceram e algumas que podem acontecer. Então, pra não perder tempo, já deixa o seu like e já se inscreve no canal que ajuda muito o meu trabalho, fechou? Vamos lá galera, começando aqui falando sobre a ida de Will Barton para o Toronto Raptors, né? Na última semana, o Will Barton foi dispensado pelo Washington Wizards, muitos contenders se mostraram interessados no jogador. O Boston Celtics, inclusive, teve um grande interesse no Will Barton, mas o Toronto Raptors foi mais ligeiro e conseguiu assinar com o jogador. Segundo informações de Shem Sharanya, Toronto assinou com o Will Barton até o fim dessa temporada. Pra mim foi uma baita de uma contratação, gosto muito do Will Barton, é um jogador que tem um custo-benefício super bom, é um cara que custa pouco e que entrega bastante nos últimos quatro anos. O Will Barton foi extremamente consistente, principalmente jogando pelo Denver Nuggets. Então, pra mim foi uma grande contratação. Não sei, não sei se o Toronto vai brigar por alguma coisa, mas caso chegue no play ou no playoff, o Will Barton é um ótimo nome pra estar na rotação. É importante dizer que pra liberar o espaço no cap, pra assinar com o Will Barton, o Toronto Raptors teve que dispensar o Juancho Hernan Gomes, né? O nosso querido Bo Cruz está livre no mercado. Então, o Will Barton fechou com o Toronto Raptors. Pra mim, ótima contratação. Quem também tá livre no mercado é o Goran Draghty, né? Nessa semana foi reportado por Casey Johnson, da NBC Sports Chicago, que a equipe do Bulls dispensou o Goran Draghty, né? O Armador não teve uma grande passagem pelo Chicago, né? Foi um jogador que teve ali alguns momentos bons, mas no todo não foi nada relevante. E com a chegada do Patrick Beveli, a diretoria decidiu não permanecer com o Goran Draghty. A tendência, segundo o Casey Johnson, é que Draghty assine com um contender e pode ser que o Dallas seja o grande favorito por conta do desejo do Draghty em jogar com o Luka Doncic. Particularmente, acharia uma ótima contratação. Luka precisa de um reserva e o Draghty seria, né, um reserva muito bom. Então, Goran Draghty está livre no mercado. O Patrick Beveli tirou o Draghty do time, hein? Olha só, quem diria, hein? Quem diria? John Wall vai ser o assunto agora, porque temos novidades sobre o jogador. O John Wall, que foi dispensado pelo Los Angeles Clippers, ainda não conseguiu nenhuma equipe. O próprio Chicago Bulls era um time que estava interessado, mas com a chegada do Beveli, Chicago perdeu o interesse. Mas tem esperança para John Wall. Segundo, Chris Haynes, do Bleach Report, o Phoenix Suns está muito interessado em o armador e John Wall seria o principal alvo da franquia. É importante salientar que o John Wall não era visto como a primeira opção para o Phoenix há duas semanas atrás. Há duas semanas atrás, o alvo do Phoenix para a posição de armador era o Derrick Rose. Mas já que o Knicks não deu buyout no contrato do Derrick Rose ainda, e parece que não vai dar, o foco do Phoenix Suns mudou e agora o foco é o John Wall, tá bom? Então, segundo Chris Haynes, Phoenix pode ser o novo destino do John Wall. John Wall disputou 34 jogos pelo Los Angeles Clippers e acumulou boas médias de 11,4 pontos e 5,2 assistências. Sendo muito sincero, eu gostaria muito de ter o John Wall no meu time. É um jogador que, apesar das lesões, custa super barato. É um jogador que, quando está saudável, consegue entregar boas atuações. E eu acho que, para o Phoenix, faria todo sentido. É um time que tem ali um Cameron Payne voltando a pegar o ritmo, mas ter um John Wall para substituir o Chris Paul seria muito bom. Um armador rápido, que joga bem em transição, que passa bem a bola, se encaixaria muito bem com esse sistema do Phoenix. Então, particularmente, eu gostaria muito de John Wall no Phoenix. Acho que faria total sentido. Então, vamos ficar de olho, porque nos próximos dias, poderemos ver John Wall indo lá para o Arizona jogar com o Kevin Durant. E, para fechar, vamos falar sobre o Carl Anthony Towns, né? Porque é o seguinte. John Kralzinski, do The Athletic, soltou uma matéria nessa semana dizendo que diversos GMs estão aguardando que Carl Anthony Towns seja trocado na próxima off-season. Segundo matéria do Kralzinski, todos esses GMs acreditam que Minnesota não vai querer continuar apostando no Carl Anthony Towns e o jogador pode ficar livre na próxima off-season, né? Segundo a apuração do jornalista, dentro do Minnesota, existe um certo desgaste com o pivô. Parece que a diretoria não está muito satisfeita com o Carl Anthony Towns. Parece que o próprio Chris Flint, treinador da equipe, não está tão animado em utilizar o Towns ao lado do Gobert. Então, isso tudo está se juntando e fazendo com que esses GMs, né? Que o Kralzinski conversou, estejam esperando aí uma possível troca do Carl Anthony Towns. É importante salientar que o Towns está lesionado, ele não joga desde novembro e não existe perspectiva para o seu retorno. Inicialmente, era esperado que ele ficasse fora de seis semanas, só que, né, já está há mais de mês aí sem jogar. Então, segundo matéria publicada no The Athletic, os GMs estão sim esperando que Towns seja trocado. Caso ele fique livre no mercado de trocas, é um jogador que vai ser muito assediado, muitas equipes querem o Carl Anthony Towns. E eu até disse aqui no canal algumas vezes e volto a dizer, o Carl Anthony Towns só não seria titular em duas equipes, no Philadelphia e no Denver Nuggets, por conta de Yoke e Joinbead. Em todas as outras equipes, Towns seria titular absoluto. É um pivô extremamente talentoso, é um dos melhores pivôs dessa geração e caso fique disponível no mercado, com certeza, várias equipes, para não dizer quase todas, iriam ficar interessadas no pivô. Então, vale a pena ficar de olho na possibilidade de Carl Anthony Towns ser trocado na próxima off-season, tá bom? Galera, é isso. Essas são as principais novidades do mercado da NBA e quero saber a sua opinião. John Wall no Phoenix Suns, te agrada? Acha que daria certo? Dragte no Dallas, seria interessante para ser banco do Luca e o Carl Anthony Towns. Se ficar livre no mercado, gostaria de ter ele no seu time? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link maravilhoso que vai te oferecer o NB League Pass com desconto e com período de teste grátis. Então, caso você ainda não tenha o League Pass, garanta já o seu link no primeiro comentário fixado. Fechou? Galerinha, é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.